A Reforma Trabalhista trouxe muitas mudanças e inovações na modalidade de trabalho. Uma delas é o surgimento da figura do trabalhador intermitente, foco no nosso vídeo de hoje. Quem são? Onde vivem? O que comem? Quantas horas trabalham? Exploração ou flexibilidade do funcionário? Iremos falar tudo sobre essa nova modalidade, mas antes, vou dar um tempinho para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. A Reforma Trabalhista criou uma nova modalidade de contratação com jornada flexível, o trabalho intermitente, que é um contrato de trabalho cuja prestação de serviço não é contínua, ou seja, existe o período em que há prestação de serviços e período de inatividade. Ah, entendi. Como existe tempo em que o trabalhador fica sem prestar serviço, não posso falar que existe subordinação. Aí é que você deve se atentar. Apesar de existir essa alternância de tempo com prestação de serviço e outro não, o trabalhador intermitente é sim subordinado ao empregador. Um dos pontos vantajosos para quem quer contratar esse tipo de serviço é que somente será preciso chamar o empregado quando existe demanda de trabalho. Imagine só, o dono de um hotel localizado na praia. Nos períodos de baixa estação, ou nos tempos de quadro chuvoso no litoral, quem pretende se hospedar a beira-mar? Bem, tem gente que gosta de uma manhã de chuva. Vamos considerar que a maioria das pessoas não curte muito praia com chuva. Então, o dono desse hotel não precisa arcar com todas as verbas trabalhistas inerente ao contrato de trabalho comum ao longo do ano inteiro. Ainda tendo que pagar o salário de todo mês, mesmo quando não tiver um único hóspede no seu estabelecimento. Pois bem, a contratação do trabalhador intermitente pode resolver essa questão de despesas com o pessoal em tempos de vacas magras. Bem, você já sabe que o empregado será chamado apenas quando surgir necessidade de serviço. Mas como que o empregador deveria fazer essa convocação? Ei, menino, vem cá trabalhar. Quando? Agora. Né? Também não é assim. O empregado não pode ser surpreendido do dia pra noite pra trabalhar. Já pensou o trabalhador hospedado naquele mesmo hotel de praia e de cara ser chamado para o trabalho? Tadinho. Sobre este ponto, o legislador foi pontual ao exigir no mínimo três dias de antecedência. Daí o empregado tem até um dia útil pra responder ao chamado. Agora, aqui não vai colar aquela. Ah, quem cala consente. O silêncio do trabalhador, ao chamado, será considerado como uma recusa. Ei, menino, vem cá trabalhar. Né? Vale lembrar que o trabalhador não tem a obrigação de aceitar a convocação. E a recusa do serviço não caracteriza nem subordinação, nem disciplina, como aconteceria nos contratos de trabalho tradicionais. Dessa forma, existe uma liberdade maior no contrato, tanto para a empresa quanto para o empregado. Afinal, o empregado de contrato intermitente é ou não subordinado? A subordinação só existe a partir do momento em que o empregado aceita a convocação, devido prestar o serviço pelo tempo acordado e nos padrões exigidos pelo empregador, conforme definido no contrato. Não custa nada avisar que, se uma das partes descumpriu o combinado após a convocação ser aceita, ela deverá pagar à outra parte uma multa no valor de 50% da remuneração que seria devida no prazo de 30 dias, permitida também a compensação desses valores. Outro ponto importante é que os períodos de inatividade não serão considerados à disposição do empregador, permitindo que o trabalhador também preste serviços para outras empresas. Vamos ao ponto que muitos se interessam, o pagamento. Dá licença! Essa modalidade foi regulamentada pelo artigo 452-A da CLT, que exige que o contrato seja inscrito e que contenha o valor da hora de trabalho. Vale ainda destacar, a hora do empregado de jornada intermitente não pode ser inferior à daqueles que exercem a mesma função na empresa, seja o contrato intermitente ou não. A remuneração do empregado contratado em regime intermitente é definida por hora de trabalho. O valor da hora deverá constar no contrato, não sendo possível a negociação da remuneração a cada convocação do trabalhador. Vamos supor que o empregado foi contratado, convocado e prestou serviço. E quais são as verbas que lhe são devidas? Essa modalidade de contrato assegura ao empregado todos os direitos trabalhistas, inclusive férias e décimo terceiro. O que difere da modalidade convencional de trabalho é o momento do seu pagamento. Todas as verbas deverão ser quitadas a cada período de trabalho de forma proporcional, junto com a remuneração devida. Ou seja, quando o empregado conclui o período ajustado de prestação de serviço, o empregador irá quitar as horas trabalhadas, férias, décimo terceiro proporcional, descanso semanal remunerado e os adicionais legais. O empregador deverá recolher a contribuição previdenciária e realizar os depósitos do FGTS com base na remuneração paga do mês, devendo ainda entregar ao empregado o comprovante de cumprimento dessa obrigação. E quanto às férias? O empregado contratado nessa modalidade tem esse direito? Sim. Então, é igual ao contrato convencional? Ah, não. Apesar de ter diferença na forma de quitação das férias, já que o empregado recebe seu pagamento ao final de cada período trabalhado, é mantido o direito de fruição a 30 dias de férias após 12 meses de trabalho. Durante esse período, o empregador não poderá convocar o trabalhador para prestar serviços. De todo modo, como o empregado tem a possibilidade de prestar serviço para várias outras empresas, por exemplo, essa vedação de convocação se limita ao contrato de trabalho que cumpra o período aquisitivo. Lembra que as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos? Então, essa regra também trazida pela reforma se aplica ao contrato de trabalho intermitente, sendo que pelo menos um dos períodos deve ser de no mínimo 14 dias e os demais com 5 dias cada. Para quem for contratar um empregado nessa modalidade, fica a dica. Elabore o contrato escrito com o detalhamento do trabalho a ser prestado. Na dúvida, contrate um profissional especializado para evitar dores de cabeça. Além dos requisitos legais do contrato, tais como o valor do salário-hora, a função do trabalhador, obrigações das partes, local e prazo para remuneração, é interessante estipular as formas de comunicação aceitas para a convocação, já que a lei não especifica nesse ponto. No contrato, é possível prever que a convocação seja feita por e-mail ou aplicativo de mensagens, tais como WhatsApp, Skype, Telegram. Neste caso, o empregador poderá comprovar essa convocação com o respectivo aceite ou não do trabalhador, até mesmo para fins daquela multa que a gente conversou antes. A carteira de trabalho do empregado deve ser assinada e devolvida no prazo de até 48 horas. O empregador deverá preencher as informações básicas na página do contrato de trabalho e deverá indicar a jornada intermitente nas anotações gerais, ao final. Atenção! Nada de esquecer de assinar a CTPS. Manter trabalhador sem registro é falta punível com pagamento de multa no valor de R$ 3 mil com o empregado, a crescida do mesmo valor se a empresa for reincidente. Este valor cai para R$ 800 para micro e pequenas empresas. Vistos esses detalhes, podemos concluir que essa nova modalidade traz uma série de vantagens, tanto para o empregador, que pode contratar a mão de obra de acordo com a necessidade de trabalho, reduzindo seus custos em período de pouca demanda, quanto para o empregado, que pode prestar serviço para várias empresas com maior flexibilidade, sem exigir uma jornada de trabalho pré-definida. E essa nova modalidade, agrada a todo mundo? Não. Lógico, gente. Como todo e qualquer tipo de modalidade de trabalho, se utilizada para fraudar, ela não deve ser vista com bons olhos, até porque ela pode ser facilmente revertida na justiça do trabalho. Obviamente, se essa modalidade for utilizada apenas com fins de redução de custos, quando, na verdade, o empregador precisa daquele trabalhador de forma contínua, essa não é a melhor opção. Também para o empregado, existe o risco. Se ele não tiver uma organização, ele poderá perder sua estabilidade financeira, não sabendo ao final do mês quanto ele vai receber, pois ele não tem tantos contatos de outras empresas assim. Além disso, trabalhar para várias empresas exige uma maior dedicação desse empregado, que ele terá que organizar os horários, os seus locais e também a forma de prestar o serviço. Então, nem tudo são flores. E aí, gostou do nosso vídeo? Quer ter outras dicas de direito? Então curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, acompanhe nosso site e siga nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! E aí, só... Não vale, hein? E aí, caraca... Acabou.